Galerinha que chegou agora, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho É hora de aprender, aprender o alfabeto Agora é a vez do B, pra galerinha ficar esperto É pá de baleia, é pé de beleza É pé de bicicleta, é pó de bola, é pu de... Galerinha se você sabe o que escreve com a letra bu, não se esqueça de se inscrever Galerinha antes de tudo, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho pessoal Essa é a música nova do Boi da Cara Preta Esse é o priminho dele, o boi do corpo roxo Boi, 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 boi do corpo roxo Pega a criançada que não quer comer almoço Boi, 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 boi do corpo roxo Pega a criançada que não quer comer almoço Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Boi, 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 boi da cara azul Pega essa criança que tem medo de urubu Galerinha que chegou agora, não se esqueça de se inscrever Deixar seu like, ativar o sino e não perder todos os nossos vídeos aqui no canal A música do Boi Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Boi, 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 boi da cara azul Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer almoço Boi, 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 boi da cara amarela Boi, boi, boi da cara branca Pega essa criança que ela tem uma cargarela Galerinha que chegou no canal da Duda Não se esqueça de se inscrever Deixar seu like, ativar o sino E não perder todos os nossos vídeos aqui no canal Boi da cara preta Acaba da cara preta Acaba do corpo roxo E muitos mais vídeos aqui galerinha Não perca a nossa nova historinha Capitão Testa e Monocelha Junto com a Duda Heroína E o Tóxico que chegou agora pra vocês Então galerinha, não se esqueça de se inscrever Deixar seu like, ativar o sino E tchau, tchau Boi, 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 boi da cara branca Vem pegar o neném que não quer comer a janta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele come a comidinha Sim, 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 eu pego ele sim Se não comer comida, vou levar ele pra mim Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, como choro, coitadinho Boi, 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 boi da cara branca Vem pegar o neném que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ele sim Se não comer comida, vou levar ele pra mim Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Boi, 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 boi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara branca Vem pegar o neném que não quer comer a janta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele come a comidinha Sim, 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 eu pego ele sim Se não comer comida, vou levar ele pra mim Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, como choro, coitadinho Boi, 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 boi da cara branca Vem pegar o neném que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ele sim Se não comer comida, vou levar ele pra mim Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Boi, 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 boi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara branca Vem pegar o neném que não quer comer a janta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele come a comidinha Sim, 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 eu pego ele sim Se não comer comida, vou levar ele pra mim Se não comer comida, vou levar ele pra mim Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, como choro, coitadinho Boi, 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 boi da cara branca Vem pegar o neném que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ele sim Se não comer comida, vou levar ele pra mim Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Boi, 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 boi da cara preta Vem pegar o neném que tem medo de careta G1G1 2 Oh, 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 oh.